E aí adoradores do YouTube, vamos voltar com mais uma série aqui do nosso PES 2019 Vídeozinho maroto, o último da nossa série de vídeos né Porque na próxima semana a gente volta com as lives Então vamos lá Vamos jogar aqui fora de casa contra o nacional Liga Noss Em busca das competições europeias E ou Título da Liga Quem sabe né Por que não, vamos sonhar né Pegando fora de casa, então a saída vai ser da equipe adversária Rola a bola, começa o primeiro tempo Bola esticada Jota pela esquerda, soltou pra Ricardo Gomes Levou no meio, belo gol É gol do nacional Só nos broad, só nos mana Troca de passes envolventes ali no meio campo do ataque Um lindo gol, lindo gol Eu fiquei ali igual ao patrocinador deles, na brisa Ó, bola esticada Só toque de primeira, lindo gol, lindo gol 1x0 nacional Bora buscar empate, né Liga nacional de novo Osama roubou Willock Soltou pra Willock, saiu bem da marcação Quem sabe a chance Tá livre, bateu, defendeu o goleiro Rebote É rede Batatinha Olha lá garoto É um empate É um empate Isso aí Vamos que vamos time Vamos aqui Olha essa O Willock tentou marcar O goleiro fez uma ótima defesa E batatinha Bateu de direita Sem chance Vamos Vamos lá Vamos buscar Virada O Zama prendeu Soltou no Willock Abriu na esquerda Cruzamento A meia altura Próximo do gol Próximo do gol Próximo do gol Próximo do gol Próximo do batido Tá acabando o primeiro tempo Mas o nacional vem Ruichi Esticou Pra Murilo Ganhou da marcação Aí no lugar de perder Olha a chance Rolou pro meio Bateu Muriel Grande defesa Escanteio Bola na área Passa por todo mundo Pra sobrar Entramos nos acréscimos Vai acabar a partida Não vai ter nenhum minuto de acréscimo Só cruzar no meio E fim de primeiro tempo 1x1 Conseguimos Empatar o jogo E vamos buscar a vitória No segundo tempo Rola a bola Vou voltar a buscar né Quem sabe isso no começo Diaby Soltou pra Willock Teve falta ali Lindo o corte Veio pra dentro Bateu Quase Soltar clara Vem de novo Batatinha Ganhou da marcação Esticou Passa e voltou com goios Juntou pro Willock Bateu Tá Garoto É a virada É a virada moleque Willock Boa time Boa Bela virada Boa Boa time Boa 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 jogada Zagueirão Cortou Acho que o corte Foi a melhor coisa Que a gente teve Caiu no pé Do goios Que esticou pro Willock Saiu livre Bateu sem chance 2x1 Vamos lá Agora é só manter Não quero o gol Me esprende bola Viu bem o Juntou livre Olha a chance Quem sabe agora Esconteu Bola levantada na área Tira de meta Bola pra Batatinha Bolão Saiu livre Quem sabe o terceiro Bateu Tá lá Garoto É a virada E que virada Pra confirmar mesmo 3x1 Bola bem esticada Saiu livre Batatinha De novo Deu uma cavadinha Pra tirar do goleiro 3x1 E é final de jogo Boa time Boa time Boa Boa Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Vamos subir nessa tabela Vamos em busca do título Por que não hein Tá longe Mas podemos sonhar Podemos sonhar Ia ser top demais Vamos ir pra próxima partida Então Segunda partidinha do vídeo Contra o Vitória Guimarães Desculpa Vamos em busca As competições europeias Que são título A gente tá longe Tava 13 pontos Do líder Antes de A gente começar Esse vídeo Depois a gente Verifica onde a gente Vai estar na tabela E rola bola Começa o primeiro tempo Willock Esticou pra Goios Devolveu com o Willock Fez o corte Foi pra dentro Sobrou Tendo a jogada Bateu de fora Na esquerda Do gol Vai ficar Do well done Pra João Aurelio Devolveu A zaga Corta Bora com o Muriel Manda pra frente O Willis dominou Soltou pra Willock Bolão hein Bolão hein Bolão hein Quem sabe a chance do primeiro Bateu Tá lá Garoto Erre Willock Saiu livre Vitória Guimarães ali Deu uma vacilada Na marcação Goios dominou Foi todo mundo Se mandou Deixou o menino livre Aí filho Foi só guardar Tapar de direita 1x0 E vamos lá Acabou no primeiro tempo Também Tá lá Fim de primeira etapa 1x0 Puxamos o contra-ataque ali Marotíssimo E marcamos o primeiro gol No finalzinho Do primeiro tempo Agora é só manter E conseguir mais uma vitória Começa o segundo tempo Castelgênia Esticou pra Diaby Com goios Pra Willock Perde de ganha Danada Tira a zaga Agora é o contra-ataque Bola no meio Rincon Pra Estudion Devolveu Ficou trocando passes Esticou bem Olha a chance Protegeu Lindo corte Bem Vitor Alves Bem E final De jogo 1x0 Pra gente Que vitória É galera A gente Tá Tá numa sequência Boa Temos que Projetar Essa boa fase Vamos na próxima partida Do vídeo Contra o Sporting Esse jogo Vou ser tenso Mas antes disso Tivemos uma proposta Aqui pelo Grupec Eu vou vender Porque eu não tô jogando Com laterais Então Vamos vender E agora sim Vamos pra próxima partida Contra o Sporting Jogaço Time lá De cima Da tabela Vai ser complicado Essa partida Se eu perder Eu não digo nada Vai ser um jogo Duro pra gente Fora de casa Ainda Aja coração Vamos lá Esse jogo Deve ser do Sporting Rola a bola Batatinha Dominou Castelgine Esticou pra Goios Na direita Pra Batatinha Foi carregando Diagonalizou Goios Protegeu bem Soltou pra Willick Bolão pra Batatinha Olha a chance Tá lá moleque Boa time Boa 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 Essa comemoração Não vai dar boa Assim Ficou estranho Mas Tá lá Garoto Batatinha Batatinha Esse Goios Protege muito bem A bola E o Willick É um passinho Açucarado Pro Batatinha 1 a 0 Vamos lá Willick Trocou pro Rashid Castelgine Willick Carregou Cruzamento Perde e ganha Bora Nossa Willick Começou Com Rashid Castelgine Pra Rashid Willick Lindo Corte Bateu Sobrou Olha a chance Do segundo Escanteio Cruzamento Perde e ganhou Mas pra fora Lateral cobrado Danilo Sporting tenta Willian Inverteu o jogo Pra Danilo Dominou Cruzamento Tira a zaga A bola é nossa Vai acabar o primeiro tempo Vamos fazer um certo passe E tá lá Final do primeiro tempo 1 a 0 Pra gente Fora de casa Por enquanto Um excepcional Resultado Jogando contra o Sporting Fora de casa E vencendo Você até é louco Vamos lá Começa o segundo tempo Sporting vem Esticou Bruno Fernandes Pra Gelson Martins Tentou cruzar A bola voltou A Mourinha Firme pra defesa E vem o Sporting de novo No finalzinho Boa um corte Voltou com o Sporting Tira a zaga Reportindo do Sporting Danilo E a final E o jogo Tá lá Moleque Boa time Boa Boa Vamos 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 que dá Vamos que dá Estamos chegando Galera Estamos chegando Eu vou pedindo Eu vou pedir pra vocês Então Deixar o like Compartilhar E se inscrever Pra quem não for inscrito E pra você que tá chegando Agora Seja bem vindo ao canal Lembrando que semana que vem A gente volta com as lives Beleza Olha aqui a tabela Estamos ali com 29 pontos Estamos bem longe ainda do Porto Mas é isso aí galera Então Ficamos por aqui Espero que tenham curtido Cuidem-se bem Forte abraço E até a próxima Que vai ser em forma de live Fui Tchau